Entre católicos, PT 51 a 28, PT que tem bases eclesiais, né? Mas não é isso. Não, obviamente não tem a ver com isso. É porque a galera que se considera católica não é de fato católico, né? Tem muito disso. E entre evangélicos, o Bolsonaro dando uma surra, assim, 48 a 30, mais ou menos. Mas assim, haver 30% de evangélico lulista é coisa pra caramba. Cara, mas para pra pensar o seguinte, né? Em 2014 eram quantos? Petistas evangélicos, né? Era bem mais. Os grandes líderes evangélicos... O quê? Ah, em 14, de 18. 14. Os grandes líderes evangélicos estavam apoiando. O Marco Feliciano era a Dilma do cabeça ao pé. O Silas Malafaia também. Eles iam mudar em 2018. E talvez em 2026 eles já voltem, né? Pra versão 2014. Assim, pelo amor de Deus, é na hora. Na hora. Eu não acho que seja tão na hora assim. Eu acho que o PT vai ter que fazer algum tipo de diálogo em termos de costume mesmo. Eu tava até revendo um vídeo do Marco Feliciano. Você acha? Eu vou te falar uma coisa. Eu acho. As lideranças evangélicas no Brasil... Eu sei, é picareta, mas eu acho. Você acha que vai ter que ter algum acenozinho? Eu acho. Eu acho que se o PT vier com uma coisa cultural ou que vai naquilo, eu acho que vai dar treta com os evangélicos. Eu acho que vai. A Cristina Kirchner fez um sinal pro público mais conservador aí nessa última eleição, falando que ela era contra o aborto. Eu não sou contra o aborto, mas veja bem, eu não acho que quem luta pra descriminalizar o aborto seja contra o aborto também. Já é um sinal pro público mais conservador. Então pode ser que eles vão por essa linha em 2026. É possível. Que agora já... É. Já passou. Ô, meu amigo! Ô! Dê o like aí, rapaz!